Um assunto sério, o câncer de pulmão é o segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil. Cerca de 13% de todos os novos casos de câncer são de pulmão. E agora vem um alerta muito maior. Cerca de 85% dos casos está associado ao consumo de derivados do tabaco. Eu vou conversar agora com o doutor Rodrigo, que é médico, oncologista. Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso Ver Mais. Eu já começo, doutor, perguntando o seguinte. Muita gente que acompanha fuma, não tem a pretensão de parar de fumar. Mas essas pessoas, elas podem fazer alguma coisa na prevenção do câncer? Boa tarde, primeiramente. Eu agradeço a vocês o convite e a possibilidade de estar aqui conversando com vocês a respeito do nanófilo de pulmão. É verdade, a grande maioria dos casos não é exclusivo, mas a maioria dos casos está realmente associada ao tabagismo. E sim, de fato, hoje nós temos algumas medidas, algumas estratégias que são auxiliadoras na redução do tabagismo. Então, a pessoa que, porventura, tem o desejo de parar de fumar, ela deve procurar um médico pneumologista, que normalmente são as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, e tem, sim, medidas e custos farmacológicas para diminuição do tabagismo e até mesmo sensação. Ô, doutor, e as pessoas que fumam e não pretendem parar de fumar, elas devem fazer exames de quanto em quanto tempo e que exames? É, isso é uma muito boa pergunta, né? Na prática, o que nós temos é, assim, o cigarro, ele não só aumenta o fator de risco para tumores, né? Ele é um grande fator de risco para muitos tumores, mas não só isso. Ele também aumenta a chance de desfechos negativos cardiovasculares, ou seja, ele aumenta muito a probabilidade do paciente sofrer um infarto, um AVC, né? Conhecido como derrame. Então, aqueles pacientes, especificamente da parte oncológica, que tem uma carga tabágica alta, já existem programas de rastreamento de câncer de pulmão com tomografia computadorizada. Nesse momento, né, o que eu posso dizer é que a pessoa que tem uma carga tabágica alta, fumante ativo, deve procurar um oncologista para começar o rastreamento de neoplasia de pulmão, que já está comprovado cientificamente que melhora a mortalidade. Doutor, a gente está falando do cigarro comum que todo mundo conhece, mas a gente também vê hoje em dia o cigarro eletrônico que virou modinha entre os jovens. A gente vê agorizada mesmo, às vezes nem com 18 anos, já com aquele cigarro eletrônico. Faz mal? É verdade, né? A gente tem muito isso aí também. É verdade que sim, tá? Faz mal. Eventualmente, é claro que isso tudo vai depender da carga tabágica, do quanto a pessoa usa aquilo ali, mas via de regra é talvez, dependendo da carga, até um pouco menos danoso. Então hoje talvez se fale alguma coisa como redução de risco. De qualquer maneira, o ideal é que a pessoa se abstenha completamente, né, do uso de qualquer tipo de forma de tabaco. Isso aí não só está associado a câncer de pulmão, como também câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, língua, boca, garganta, e muito, muito associado também a tumores uroteliais, né, tumores de bexiga e uretra. E quando a gente fala do câncer de pulmão, quais os sintomas? O que a gente pode dizer para a pessoa acender o alerta? É, é sempre importante que a pessoa tenha em mente que os sintomas do câncer de pulmão, de certo modo, são inespecíficos, né? O que eu quero dizer com isso? Não tem um sintoma que seja exclusivo do câncer de pulmão. Via de regra, a pessoa pode começar com uma tosse, né, pode ser uma tosse seca, uma tosse que não para, eventualmente pode começar com sangramento, escarro com sangue, ou mesmo saliva com sangue. Os pacientes tendem muito costumeiramente a se sentir algum tipo de dor torácica, e junto com isso, perda de peso e inapetência, né, que é o paciente não ter fome, não ter vontade de comer. Qualquer um desses sintomas deve levar o paciente a procurar um atendimento médico o mais breve possível. E a pandemia, doutor, nessa questão de diagnóstico relacionado ao câncer de pulmão, como que ficou? Piorou? Ajudou? Eu não posso dizer, por nenhuma ótica, que a pandemia tenha nos ajudado em alguma coisa. A verdade é essa, né? Porque, realmente, o que a gente está vivendo é uma coisa muito, muito triste por todos os lados. Muitos trabalhos de rastreamento que se usa, por exemplo, câncer de mama, eles acabaram sofrendo muito em termos de eficácia, por conta de os pacientes não serem de casa e reduzirem o número de exames, digamos, não emergenciais. Especificamente em câncer de pulmão, eu, pelo menos, tenho dois ou três pacientes que acabaram descobrindo tumores iniciais por conta de terem tido o vírus e acabaram levando eles a fazer um exame que talvez não fizessem se não tivessem tido contato com o vírus. Então, talvez para câncer de pulmão seja uma das coisas que tenha sofrido menos, assim, digamos, com a pandemia. Doutor, e quando a gente fala, assim, de fatalidade, identificar o câncer ali no começo faz muita diferença, com certeza, né? Verdade, faz toda a diferença do mundo, né? Via de regra, quando a gente está tratando um câncer, um tumor, praticamente qualquer dele que seja, quanto menor a gente consegue pegar esse tumor, maior é a nossa probabilidade de sucesso no tratamento. E quando a gente fala de estágios do câncer de pulmão, quais são? Nós dividimos os cânceres, no geral também, claro que existem exceções, mas em quatro estadioclínicos, né? Vai do 1, 2, o 3 e o 4. No câncer de pulmão, a gente hoje, infelizmente, no Brasil, tem uma grande maioria dos pacientes já chegando para nós num estágio avançado, né? Estadioclínico 4, onde é tudo um pouquinho mais complicado. Mas sempre lembrando para quem está passando por isso agora, existem tratamentos altamente efetivos, né? Alguns tratamentos são todos eles baseados em mutações específicas que o tumor, porventura, tenha, né? Já deixo o convite que eu dei uma entrevista essa semana para a revista Veja, se alguém quiser ler, está lá, está online, né? Justamente a respeito de mutação genômica de câncer de pulmão. E sempre pensando que, independente da situação, tem que ser avaliado por um médico, onde, potentamente, a gente pode, sim, ter um tratamento efetivo. Doutor, quando a gente fala do câncer no geral, né? Uma pessoa hoje saudável. O que a gente pode dar de orientação na questão da prevenção? A prevenção do câncer é sempre uma coisa bastante interessante, bastante importante da gente conversar, mas eu sempre lembro que o câncer, na verdade, não é uma doença só. São várias doenças classificadas no mesmo nome. Então, a gênese deles é diferente, o comportamento é diferente, e o tratamento também sempre é muito diferente, né? Se a gente tiver que falar alguma coisa de uma maneira geral, se tivesse que ficar uma frase só, é abstenha-se do tabagismo, tá? Tente usar o menos cigarro possível, de preferência nada. Tentar diminuir também o consumo de bebidas alcoólicas. A gente tem a associação com até 6% de bebidas alcoólicas, ter uma vida saudável, né? Comer bastante grãos e praticar atividade física. E tentar se manter dentro do peso também. Essas são todas medidas que a gente pode instituir com um benefício para bastante documentado na neoplasia. Doutor, muito obrigada pela sua participação, adorei a nossa conversa, muita informação para o pessoal de casa refletir. E se cuidar. Verdade, verdade. Muito obrigado por esses anos de qualquer coisa, a gente está aqui para tentar esclarecer dúvidas da melhor maneira possível. Obrigada, doutor.